Olá, assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, o setor de meios de pagamentos eletrônicos. E na minha companhia, presidente da Mastercard, João Pedro Par. João, uma grande alegria tê-lo no Giro Business. Prazer todo meu, Sérgio. Prazer estar aqui contigo. João, um assunto que é recorrente no Giro Business é a denominada revolução digital. Nesse contexto, qual é hoje o protagonista do setor de meios de pagamentos eletrônicos? E, falando de tendências, qual é o futuro dos meios de pagamentos eletrônicos que os consumidores que nos assistem poderão usar em dia? Sérgio, essa pergunta é muito boa. Eu te diria que o nosso meio é o meio, provavelmente, que está mais revolucionado nesse sentido no Brasil. Eu acho que quando você olha o que nós chamamos de fintechs, a grande maioria das fintechs estão relacionadas aos meios de pagamento. E nós temos alguns tipos de fintechs. Então, você tem as fintechs que estão relacionadas com a emissão de cartões. Aí você tem fintechs que emitem cartões de crédito, de débito, assim por diante. Você tem fintechs que emitem cartões pré-pagos, que tem um outro tipo também. Você tem as fintechs que fazem uma relação bancária. Então, você tem vários exemplos gigantes. Você tem o Nubank, que são enormes, Banco Inter. Você tem vários exemplos de empresas muito grandes aí, já hoje, que operam em uma escala muito interessante. Você tem que estão começando, um C6 que está no começo. Então, você tem uma série de empresas aqui. Depois, você tem uma outra série de fintechs que estão no mundo da adquirência. São empresas com as maquininhas, que são o que a gente chama, na indústria, dos subcredenciadores. São as empresas que fazem um vínculo entre o comércio e um adquirente grande. Então, essas empresas existem uma infinidade enorme. No Brasil, a gente não tem um número preciso, mas eu diria que o número é acima de 200. Então, uma quantidade enorme de empresas que estão nesse mundo desenvolvendo, trazendo clientes e ajudando a expandir o mercado em termos de número de comércios que aceitam cartão. Depois, você tem... E aqui nesse mundo, você tem várias empresas. Você tem Samap, você tem a própria PagSeguro, começou como um facilitador de pagamento. Hoje, já virou um adquirente, é um emissor. Enfim, as fintechs foram evoluindo. Elas começam de uma maneira menor, depois elas vão ganhando tamanho. A própria Stone, tem várias aqui. Olha, João, quero analisar pelo lado do consumidor. Claro, claro. Quais as tecnologias que estarão disponíveis para que o consumidor tenha mais agilidade, segurança? Enfim, consiga exercer o seu consumo de forma mais... Aí, nesse ambiente, o que nós, Mastercard, estamos fazendo agora? Para você entender. Então, dado esse contexto, a Mastercard entra como? Nós estamos fazendo com que todos esses emissores, não só esses emissores fintechs, que a gente chama, ou os emissores que são os emissores mais tradicionais, tenham toda a facilidade de fazer os pagamentos que nós chamamos de transações com cartões não físicos, certo? Não adianta você ter o cartão na sua mão, você fazer uma transação com o seu celular ou fazer uma transação de pagamento em um aplicativo. Então, a Mastercard, por exemplo, está desenvolvendo tecnologias em que facilita você identificar o pagamento. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer um pagamento sem perceber que você está pagando. Exemplo, eu sei como você segura seu celular, quais os sites que você usa no seu celular, ou seja, eu vou te autenticar pelo seu comportamento. Então, quando você for fazer um pagamento, eu não vou perguntar nada para você, eu sei que você é você. Então, essa tecnologia, por exemplo, de comportamento de autenticação vai revolucionar, porque vai fazer com que a gente tenha mais transparência e mais segurança no pagamento. Então, essa é uma grande evolução que a gente já está vendo hoje. Uma outra evolução enorme para nós, consumidores, são o que a gente chama dos robôs, são as informações. Eu vou conseguir te atender na sua necessidade sem perguntar muito para você, porque a pergunta, às vezes, nós, consumidores ficamos chateados. Pô, vai ficar perguntando isso, mas eu não vou responder. Então, nós vamos te entregar uma solução com muita pouca pergunta, ou quase nenhuma pergunta. Ou seja, a gente vai chegar na sua necessidade de uma maneira muito mais inteligente, muito mais fácil. João, de forma objetiva, outro dia eu tive acesso a uma informação, a uma reportagem que falou de chips colocados sob a pele e esse representará, por exemplo, um meio de pagamento. De fato, existe essa tendência? Sérgio, o chip é o jeito que você armazena e faz a transação. Sim, nós podemos ter ele debaixo da pele, ele numa pulseira, ele num relógio, ele num celular, ele num cartão, ele num óculos, todas essas formas nós já temos, testadas e que funcionam. O que a gente vê é que agora o mundo vai ter uma amplitude muito maior de diferentes formas conectadas de pagamento. Esses são os bastidores do setor de meios de pagamentos eletrônicos, com muita novidade e muita coisa por vir. E na minha companhia, o presidente da Mastercard, João Pedro Parra. E na minha companhia, o presidente da Mastercard